É, grande cantor, eterno Calvém Peixoto, nós todos somos fãs, qualquer geração, mas tem os cantores mais jovens que também fazem parte do nosso cancioneiro, Luiz Henrique junto com Marion Duarte, uma eterna cantora também, sempre cantando em bons lugares, Amarelinho, Estudantina, são pessoas do coração, pessoas que frequentam o estúdio da Super Vídeo. Com vocês, Luiz Henrique e Marion Duarte. Nós voltando aqui com dois grandes intérpretes da melhor qualidade. Luiz Henrique e Marion Duarte, prazer em recebê-los. Muito obrigada, Resc. Alegria toda minha poder estar com você, divulgando esse trabalho, esse novo trabalho, que está sendo lançado agora. E vocês são gente que batalha a MPB, a música popular brasileira. Com certeza, e a gente faz aquele trabalho com muita responsabilidade, seriedade, afinal de contas, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, como intérprete, como cantora, eu acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente... O que é possível fazer, né? Quantos anos de carreira? Ah, eu comecei em meados de 57, como caloura, e gravei o primeiro 78 rotações em 1958, fui revelação do rádio em 58. É isso aí. Está mostrando meu novo trabalho, meu novo CD. Você se especializou nesse estilo de música, né? Quer dizer, você não se jogou para o outro lado, sertanejo, assim, você não foi para esse lado, não? Não, 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 não. Eu sou carioca e o sertanejo, quer dizer, aí tem um pouquinho, que é o Maria, né? É o Maria, é. E o Tocando em Frente, né? Já havia naquela época, né? Pessoas... É. Não era tão difundido, né? Ela canta tudo, o resto, que ela foi cruner também, então quem foi cruner tem que cantar tudo. É, trabalhei no Dança e Avenida, né? Com Jamelão, com Adorinha Freitas. Eu tenho aqui... Não, a Isla Maria passou por lá, não passou? Passou, foi antes de mim. Claro, bem antes. Bem antes, é, bem antes. Dá uma palhinha para a gente, a capela, vou explorar ela um pouquinho. Nós temos um auditório muito simpático aqui hoje, cada vez aumentando mais. Bom, deixa eu aproveitar então o... OUÇAVA VIVER SUA VIDA COM OUTRO BEM HOJE EU JÁ CANSEI De pra você não ser ninguém Sabia, sabia que eu tô na barra, que a doce e o ovo do chouxiro O melhor da minha vida, meu amor do chouxiro Sabia que eu tô na barra, que a doce e ovo do chouxiro O melhor da minha vida, meu amor do chouxiro Luiz Henrique, e você? Swag Hask, pois é, estamos aqui ao lado da grande Marião Duarte Feliz Grande fica por conta dele Com você também Não, graças a você, você trouxe uma pessoa que é um museu, é uma história Pois é Pode falar, Bob Lester O Bob, né? Você trouxe o Bob Lester aqui É, daquela vez, inclusive, eu tô lançando esse CD do senhor, né? Que é um senhor compositor, que são dois... É um álbum duplo O primeiro CD são de grandes intérpretes da época Tipo Carlos Galhados, Francisco Alves, Mário Reis E o outro CD são as canções do senhor na minha voz, né? Com arranjos mais modernos E aí, no primeiro show que eu fiz Eu convidei a Marião Duarte e o Bob Lester Para cantarem junto comigo no show Você tem aqui, são vários cantores Que participaram Isso, no primeiro CD Emelinha Abóbora, Jorge Goulart Maravilha O CD abre com um trechinho de Pé de Anjo, né? Que é Ó pé de anjo, ó pé de anjo És rezador, és rezador Tens o pé tão grande Que é capaz de pisar Nosso senhor, nosso senhor Então essa música Você tem tudo aqui Abre com a Emelinha e o Jorge Goulart Tens o pé do Joel Teixeira Paulinho da Vida Dersi Gonçalves Até Dersi Gonçalves cantando Jura, né? Quer dizer, você tem um trabalho solo E um trabalho junto com o Bob Lester Os três, né? Um trabalho junto É um show Que a gente até pretende Futuramente transformar num CD Mas por enquanto está num show Até tem a direção Da grande jornalista Sônia Monte Nossa amiga E a direção musical É do Romildo Cardoso Bom, telefone para contato Porque é imprescindível, né? Bom, o meu costumo dá 8329-5887 O meu é 2234-6028 E o meu CD está sendo vendido Pela Funjor Fundação Sociocultural José Ricardo Maravilha Estou recebendo o apoio da Funjor Até quero agradecer todo esse apoio Obrigado a vocês Obrigadão De dar a mão aqui Essa música popular brasileira Tem que vencer ainda Com certeza Obrigado pela presença de vocês Agoniza, mas não morre Com certeza Um beijinho Um beijinho para dar sorte Obrigado Obrigado pela presença Com licença Fernando Resch Sempre bons convidados